Enterrado no final da tarde no cemitério Parque Memorial em Goiânia, o corpo do aspirante ao oficial da Polícia Militar Renato Montalvão Simões. Ele foi assassinado durante uma ocorrência em que tentava conter um homem descontrolado dentro de uma casa no centro da cidade. O corpo do aspirante ao oficial Renato Montalvão Simões foi transportado no caminhão do corpo de bombeios. Centenas de viaturas da Polícia Militar e o helicóptero acompanharam o cortejo que passou pelas principais ruas de Goiânia até chegar ao cemitério Parque Memorial, onde parentes e amigos se despediram do militar. O aspirante Montalvão morreu aos 34 anos de idade, 13 deles dedicados à corporação. A pedido da família, a imprensa não pôde entrar no cemitério para registrar o velório nem o enterro. O aspirante Montalvão foi morto durante uma ocorrência no centro de Goiânia. Um homem descontrolado invadiu esta casa, destruiu o que viu pela frente, atiou fogo no imóvel. Ao tentar controlar a situação, o aspirante foi surpreendido por uma facada no peito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.